Embaixador Sava Tubarão Galera do Som Autodipo O seu canal de música no YouTube Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro, bota pra moer Mas deixa eu te falar Bota a mão pra cima, São Paulo, já não vai embora! Oh, saudade que eu tava Aô, Matheus Vieira! Lança as bravas aé! Da vida de cachorrada, da vida de putarela Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putarela Vou falar em putaria, tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira, a morena e a ruiva Hoje não sou eu que escolho, ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex, a deprê já tá batendo Oh, saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putarela Olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou, falou que não tava bem Sei, sei Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego, bota pra moer Mas deixa eu te dizer Matheus Vieira Sava Sava Tubarão 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 Oxe Da vida de cachorrada, da vida de putarela Saudade que eu tava Da minha vida Aaaaaah Da vida de cachorrada, da vida de putarela Falarem putarela, tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira, a morena e a ruiva Hoje não sou eu que escolho, elas estão me escolhendo Pela cara da minha ex, a deprê já tá batendo A deprê já tá batendo Por saudade que eu tava Da minha vida Aaaaaah Da vida de cachorrada, da vida de putarela Brrrr Brasil Rua embaixador Rua embaixador Da vida de cachorrada, da vida de putarela Mais um hit pra conta bebê, esquece Muito obrigado Se eu make you happy Coloca o capacete que lá vem pra pra dar Tu sabe que seu ponto forte É me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve Foge, foge do meu logo Esconde o coração Acende que tô aí Eu tô emocionado, louco, no teu reu Sá, pá, pá, pá Tu, barão, 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 barão Ó, pê, 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 pê Tu fala pro meu paixão Mas eu só não vendo tu sentar Safada, marrenta Deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu só não vendo tu sentar Safada, marrenta Deixa eu te amar Tu sabe que seu ponto forte É me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve Foge do meu logo Esconde o coração Face Hei e morri Ô, baby, tô emocionado, louco, no teu reu Volando Por você já larguei o bailar Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu só não vendo tu sentar Safada, marrenta Deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar Mas é o show no vento do sentar Pá, 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 dá uma renta Deixa eu te amar Pá, 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 dá uma renta Pá, 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 dá uma renta Pá, 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 dá uma renta Rux, Matheus Vieira. Eu encho a cara ou cês atuam ou façam a raiva. Alô, inveja! É pequeno a espada. Cês deixam o saco, eu encho a cara ou cês atuam ou façam a raiva. Alô, inveja! É pequeno a espada. E palma ali! Tem muita gente que é assim. Quem vem até desacreditar nessa vida que eu tô levando, como é que ganhando tão pouco deve estar? Esse aí não presta, não vale nada, mexe com coisa errada. Alô, inveja! Bebe que nós paga pra quem tá me julgando tudo que eu tô fazendo. Faz o quê? Pensa! Pensa! Pra quem tá me julgando pro ciscar de sofrimento, bebe mais. Bebe mais, me fala menos. Pra quem tá me julgando tudo que eu tô fazendo. Bebe mais, me fala menos. Pra quem tá me julgando pro ciscar de sofrimento, bebe mais. Me fala menos. Cês encho o saco, eu encho a cara ou cês atuam ou façam a raiva. Alô, inveja! É pequeno a espada. Cês encho o saco, eu encho a cara ou cês atuam ou façam a raiva. Alô, inveja! É pequeno a espada. Quem gostou faz barulho brasileiro! Muito obrigado! Não vacilei demais com quem não merecia. Eu não valorizei o amor que ela sentia. E agora tô aqui, mais pra lá do que pra cá. Sá, vá, 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 vá. O maréu, o maréu, o maréu. Ó, deu, 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 deu. Ela já me avisou. Tô, rox, Matheus Vieira. E quando grava e bater, ela vai descer. Até o chão e nada eu vou poder fazer. E quando grava e bater, ela vai beber. E beijar na boca só pra me fazer sofrer. E quando grava e bater, ela vai descer. Até o chão e nada eu vou poder fazer. E quando grava e bater, ela vai beber. E beijar na boca só pra me fazer sofrer. E me matar de saudade. Galera do céu, alto imóvel. E agora tô aqui, mais pra lá do que pra cá. Devo ver ela dançar. Hoje é um morro de amor. Ela já me avisou. E quando grava e bater, Ela vai descer. Até o chão e nada eu vou poder fazer. E quando grava e bater, ela vai beber. E beijar na boca só pra me fazer sofrer. E quando grava e bater, ela vai descer. Até o chão e nada eu vou poder fazer. E quando grava e bater, ela vai beber. E beijar na boca só pra me fazer sofrer. E quando o grave bater, ela vai descer Até o chão e nada eu vou poder fazer E quando o grave bater, ela vai beber E beijar na boca só pra me fazer sofrer E me matar de saudade E assim, joguei uma roupa no meu corpo Perfume no pescoço e acelerei pra rua Pra superar seu pé na bunda Quando você me deixou, eu chorei Fiquei que tava bloqueado e pensei A hora vai ser cada um vai só passar Uma puxada no pódio, uma golada na gela Assim que eu esqueço dela Na boca, nas erradas, nas camas que não presta Assim que eu esqueço dela Uma puxada no pódio, uma golada na gela Assim que eu esqueço dela E na boca, nas erradas, nas camas que não presta Assim que eu esqueço dela Quando você me deixou, eu chorei Fiquei que tava bloqueado e pensei Agora vai ser cada um com a sua saudade Olha eu virando, a chave, pra maldade Uma puxada no pódio, uma golada na gela Assim que eu esqueço dela Na boca, nas erradas, nas camas que não presta Assim que eu esqueço dela Uma puxada no pódio, uma golada na gela Assim que eu esqueço dela Na boca, nas erradas, nas camas que não presta Assim que eu esqueço dela Uma puxada no pódio, uma golada na gela Uma puxada no pódio, uma golada na gela Assim que eu esqueço dela Na boca, nas erradas, nas camas que não presta Assim que eu esqueço dela Assim que eu esqueço dela Eu acordei com uma mensagem, você tá solteiro De uma pessoa que eu nem sabia que eu namorava Cês me namoram e nem me avisam nada Então pra não ter... Saba, saba, saba Tubarão, barão, barão, barão Mas qualquer coisa diferente disso Ox, Matos Vieira Só pega, só amar, só uns beijos Pão quebra e ninguém tem nenhum direito É tudo lindo Zero, treto e transo dobro É parecido, mas não é namor É só pega, só amar, só uns beijos Pão quebra e ninguém tem nenhum direito É tudo lindo Zero, treto e transo dobro É parecido, mas não é namor Bora, garanteiro Vamos fazer assim, amigo Então pra não ter eu, vamos deixar definido Se apresentou pra família e teve pedido Aí é namoro, mas qualquer coisa diferente disso É só pega, só amar, só uns beijos Pão quebra e ninguém tem nenhum direito É tudo lindo Zero, treto e transo dobro É parecido, mas não é namor É só pega, só amar, só uns beijos Pão quebra e ninguém tem nenhum direito É tudo lindo Zero, treto e transo dobro É parecido, mas não é namor É só pega, só amar, só uns beijos Pau quebra, amigo. Sem direito nenhum, viu? É tudo lindo, zero treta e trans o dobro. É falecido, mas não é na mão. É tudo lindo, zero treta e trans o dobro. É falecido, mas não é na mão. Pega disso. É tudo lindo, zero treta e trans o dobro. É falecido, mas não é na mão. Não é? Não é não. Mari Fernandes. Matheus e Carlos. Eu tenho raiva de você. Porque cê beija bem demais. Na cama cê tem o poder. Te tira a minha paz. Mas dessa vez prometo que pra sempre. Você não vai entrar na minha mente. Esse não vai ser que é isso. Mas é sempre que eu vou. Um barulho, um barulho, um barulho. Juro que eu não boto nunca mais. Matheus Vieira. Olha eu beijando na boca do nunca mais. Olha eu tirando a roupa do nunca mais. Eu juro que eu não corro mais atrás. Assim, ó. Olha eu correndo pra casa do nunca mais. Olha eu me acabando na cama do nunca mais. Esse nunca mais é muito tempo. O tempo é bom. Esse nunca mais. Olha eu beijando na cama. É o basic um, dois, viu? Se é pra errar, a gente erra com quem não presta. Ei! Vai, vai. Eu tenho raiva de você. Porque cê beija bem demais. Na cama cê tem o poder Que tira a minha paz. Mas dessa vez prometo que é pra sempre. Você não vai entrar na minha mente. Esse meu não agora é vitalício. Mas é sempre igual. Juro que eu não boto nunca mais. Olha eu beijando, olha eu beijando. Olha eu beijando na boca do nunca mais. Olha eu tirando a roupa do nunca mais. Juro que eu não boto mais atrás. Olha o quê? Olha eu beijando na boca do nunca mais. Olha eu me acabando na cama do nunca mais. Olha o que vem. Eu juro que eu não boto mais atrás. Olha eu beijando na boca do nunca mais. Olha eu tirando a roupa do nunca mais. Juro que eu não boto mais. Olha eu. Assim, ó. Olha eu correndo pra casa do nunca mais. Olha eu me acabando na cama do nunca mais. Do nunca mais. É o barco do nunca mais. É o barco do nunca mais. Eu conheci uma gata em uma revoada Só fica comigo segunda, terça e quarta Depois ela some, depois ela some Ô gente, eu também conheci uma menina Ela me deixou bolado Só fica comigo, quinta seis pensadas Depois ela some, tu acredita? Tá brincando? Não, depois ela some Matheus Vieira Então será que é ela mesma? Ela mesmo Bonita e gostosa E por amor no beijo Se a gente tá trocando ideia Contando a mesma história Onde é que ela tá agora? Onde é que ela tá? Se ela não tá com você Não tá ficando comigo Quem ela tá pegando no domingo Se ela não tá com você Nem tá ficando comigo Quem ela tá pegando no domingo Se ela não tá com você Galera do Som Automotivo O seu canal de música Se ela não tá com você Nem tá ficando comigo Quem ela tá pegando no domingo Não, mas não precisa ser a mesma mulher não Ah, pode ser irmã gêmea Então vamos falar o nome dela no 3 Bora 1, 2, 3 Luana É não, moço Ela mesmo Bonita e gostosa E põe a mão no beijo Se a gente tá trocando ideia, contando a mesma história Onde a Luana tá agora, onde a Luana tá Mas se ela não tá com você, nem tá ficando comigo Quem a Luana pega no domingo Se ela não tá com você, não tá ficando comigo Quem ela tá pegando no domingo Mas se ela não tá com você, nem tá ficando comigo Quem a Luana pega no domingo Se ela não tá com você, não tá ficando comigo Quem ela tá pegando no domingo Quem a Luana pega no domingo É, rapaz, nós achamos que tá pegando e é que tá pegando nós É, pra não imaginar o pior, vamos acreditar que a Alta Domingos ela tá indo pra igreja, viu? Tá pedindo perdão, né Luana? Olha, rapaz Não foi por ciúme, nem por traição Que a gente terminou a nossa relação Foi no grupo da família que começou a discussão O politicagem perdeu uma razão Sapa, sapa, sapa Tubarão, barão, barão, barão E eu joguei a pincela no chão Matheus Vieira A gente começou a se amando E terminou brigado Só porque um é Lula E o outro é Bolsonaro Volta que eu te amo E quero viver ao seu lado O título que fica É o dia apaixonado Volta As crianças sentem a sua falta Foi no grupo da família Que começou a discussão Por politicagem Por politicagem Perdei uma razão Ela arranhou meu carro E eu joguei a pincela no chão A gente começou a se amando E terminou brigado E terminou brigado Só porque um é Lula E o outro é Bolsonaro E o outro é Bolsonaro Volta que eu te amo E quero viver ao seu lado Esquece essa história Esquece essa história Votou Votou Já tá voltado A gente começou a se amando E terminou brigado Só porque um é Lula E o outro é Bolsonaro Volta que eu te amo E quero viver ao seu lado O título que fica É o dia apaixonado Essa é mais uma Do Pai das Crianças Tanto faz A gente junto É gostoso demais Eu só ouvi o que eu quis escutar No nosso lance eu só vi O que eu quis enxergar O seu desapego quis me apegar Eu fui com o coração Você com a boca Nessa vida solta Me prendi Que eu tenho uma apaixonada Um barão Um barão Um barão Um barão Esse Brasil Matheus Vieira Ai, tanto faz Coração bate forte Mas sua cama bate mais Ai, ai, ai Tanto faz O choro até compensa De tanto suor que cai Ai, ai, ai Tanto faz Coração bate forte Mas sua cama bate mais Ai, ai, ai Tanto faz O choro até compensa De tanto suor que cai Ai, ai, ai Senhoras e senhores Senhoras e senhores Chega pra cá Meu comandante Meu comandante Meu comandante Olha que eu fui pro coração Você com a boca Nessa vida solta Me prendi Dei uma apaixonada louca Mas não vou Eu não vou Não vou te largar Nem você fazer sofrer Meu comandante Meu comandante Meu comandante Ai, 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 ai Tanto faz Coração bate forte Mas sua cama bate mais Ai, ai, ai Tanto faz O choro até compensa De tanto suor que cai Ai, ai, ai Tanto faz Sua cama bate forte Mas você bate Eu bato Ai, ai, ai Tanto faz O choro até compensa Quero ver vocês assim Ai, ai Vai Já foi, hein Chora Já foi Ai, ai, ai Tanto faz O choro até compensa De tanto suor que cai Ai, ai Prova na prada Tanto faz Vai Prova na prada Pra Brasília Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Comandante Que delícia Tem um sapas barulho aí Você sabe como um insegura nasce? Estou traumatizando, né? Desde que a gente terminou, ela não namorou mais Porque, sei lá, né? Deve ser porque você vacilou pouco com ela, né? Sávara, sávara, sávara O barão, 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 barão Pau, 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 pau Pox, Matheus Vieira Ajuntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela tem coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matramatizar Foi isso que rolou Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matramatizar Juntou um pouco de falha no meu caratê Com a invatoriedade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela tem coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matramatizar Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra matramatizar Fui lá e traumatizei Pronto, descobrimos Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Guilherme Santiago Marília Ai, loirão Vamos judiar desse povo Se ele soubesse a verdade Não estaria contigo Se ele soubesse os detalhes Passava de amor pra pior inimigo Se ele soubesse a metade Do que você faz comigo Trocaria eu te amo Por eu não queria ter te conhecido Uma hora você vai esquecer de apagar As mensagens dizendo que já não consegue parar De gravar Que essa tela não vê Me desconfiar É melhor a gente parar Lox, Matheus de Liga Não me liga mais Que eu não ligo não Vê se deixa em paz O meu coração Vou sumir pra não ter perigo Não vou mais fazer com ele O que eu não quero que faça comigo Justo! O que que vai acontecer? Uma hora você vai esquecer de apagar As mensagens dizendo que já não consegue parar de me amar Reza pra ele não ler e nem desconfiar É melhor a gente parar Não me liga mais que eu não ligo Não deixe e deixe em paz o meu coração Vou sumir pra não ter perigo Não vou mais fazer com ela o que eu não quero que faça comigo Não me liga mais que eu não ligo Não deixe e deixe em paz o meu coração Vou sumir pra não ter perigo Não vou mais fazer com ele o que eu não quero que faça comigo Não vou mais fazer com ele o que eu não quero que faça comigo Não vou mais fazer com ele o que eu não quero que faça comigo Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí se eu não sentir chamar de ex É que a vida que eu não sei o que eu não quero que faça comigo Não vou mais fazer com ele o que eu não quero que faça comigo Tem muita coisa sua Tem muita coisa sua nem se guarda a roupa Não quero jogar fora e conversar do Zé Meu nego ainda te amo Meu nego ainda te quero Foi mal aí se eu não sentir chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e conversar do Zé Meu nego ainda te amo Meu nego ainda te quero Tem muita coisa sua Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e conversar do Zé Meu nego ainda te amo Meu nego ainda te amo Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e conversar do Zé Meu nego ainda te amo Meu nego ainda te quero Essa é pra ela Marília Mendonça, essa é pra você Fica por isso Fala qual é a dificuldade De entender que meu não é um não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor, não se aproveita As minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais É a sua experiência O meu que me enrola Na paz e da insistência Fox, Matheus Vieira Ponto final É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque a minha roupa e coisa aí Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau Fala qual é a dificuldade De entender que meu não é um não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor, não se aproveita Por favor, não se aproveita Das minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais É a sua experiência Não me opriam E a volta na paz e da insistência Ponto final É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque a minha roupa e coisa aí Ponto final É ponto final Agora já chega, né? Você tem certeza disso? O problema é que na frente dela Eu solto um te amo no lugar do tchau Sempre assim O problema é que na frente dela Eu solto um te amo no lugar do tchau É mesmo E ponto final Te amo, nigga Você já percebeu que quando eu te vejo Eu perco o chão Eu perco o chão E o simples fato de te ouvir Me faz perder toda a razão Quando você chega A minha mão Transpira a minha mente E eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance Tá ficando chato Pois até meus atos Eu consigo hoje não ter Eu digo se você vai entender Eu vou se importando mesmo assim Eu vou te dizer Matheus Vieira Tem tempo ao tempo Mãe do tempo Não me ajuda Se tento te esquecer Só faço te querer Já no meu pensamento Sentimento Que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Você já percebeu que quando eu te vejo Eu perco o chão Eu perco o chão E o simples fato de te ouvir Me faz perder toda a razão Quando você chega A minha mão transpira Minha mente pira Eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance Tá ficando chato Pois até meus atos Não consigo mais conter Não ligo se você Nem tá ligando Nem tão pouco se importando Mesmo assim Vou te dizer Galera do som automotivo O seu canal de musica Não me ajuda Se tento te esquecer Só faço te querer Tá no meu pensamento Sentimento Que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Já dei tempo ao tempo Mas o tempo Não me ajuda Já no meu pensamento Sentimento Que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Você já percebeu Que quando eu te vejo Eu perco o chão É, tamo cantando junto Mais uma vez, meu amigo Sempre saudades De boxe Ai nois ras De boxe Rápidos De boxe Tchau, tchau. 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 Tchau.